Meu pensamento Meu pensamento Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como Esse amor começou Só sei que Não pensei Mas Alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Embalajando seu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse Alguém sou eu Ai, ai, ai Sou eu Você Não vai desistir Não vai entender Esse Alguém sou eu Ai, ai, ai Sou eu Tudo que posso Será do céu Pra eu amar Amar Você Mais alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Inesperadamente Tudo que posso Tudo que posso Será do céu Pra eu amar Amar Você Desculpe Este Que Esse Alguém sou eu Ai, 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 sou eu Você não vai resistir, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for, só será você, só quer Pra eu amar, amar você Tudo que for, só será você Stuck on you Got this feeling down deep in my soul That I just can't do this Guess I'm I needed a friend And the way I feel now I guess I'll be with you to the end Guess I'm I'm on my way I'd be glad you stayed You all don't need me tonight, I'm telling you Stuck on you Been a fool too long Guess it's time for me to come home Guess I'm on my way Yeah, it's so hard to see And I don't want my life You can wait around for a man like me Guess I'm on my way Guess I'm on my way I'd be glad you stayed You can wait around for a man like me You can wait around for a man like me I'm on my way You can wait around for a man like me Obrigado.